A gente vai fazer uma defesa de trabalho que tem, só um pouco foi esse apéssimo de dar um certo entusiasmo para a Associação do Brasil. Agora vamos ver com a dívida que aconteceu. Eu não sei se a dívida vai realizar como, já viu, aqui, e a gente tem que mudar a sua verdade perfeita. Qual que é se a dívida? Então, aqui também é um lance... essa situação é uma verdadeira, essa é uma partida que nem me esqueça, tanto tal, que nem esqueça. Então por isso que, a dívida, como eu fui jogar, Aquele foi igual? Foi igual. Aquele foi de um outro e esse terceiro. Você deveria ter a outra também, né? Esqueci essa coisa. E ele veio de um quarto. Apesar desse tempo que ele vai estar no lance, certo? O cavalo foi cinco. A mãe não está confiando nesse tempo em uma mãe e está jogando tudo para trás. Então, não tem problema. Quando eu falo de reciprocidade de ação, existe uma coisa individual que faz a construção, existe uma confusão na cabeça do computador. Isso fica acompanhando um monte de coisa, certo? Então, essa reciprocidade de ação é material e mental. Tem que ver esse aspecto que é importante. Então, vamos lá. O que está acontecendo na cabeça? Tem que ver essa decisão. Toma coroa. CPC. O meu tomou assim, né? O meu tomou. Ou seja, a cabeça de ataque das cadeiras agora ficou sem bloqueio. Sem bloqueio. Ele quer que o cara esteja deixando. Porque aqui a questão está mais clica. Ele tem que incentivar o máximo da doença. Para se concentrar tudo, certo? Então ele toma. Ele na chegadinha tem essa situação que não pode retomar se for botando o ar. E agora são ABCs. E agora ele jogou esse. Ele tem esse igual. Ele está passando o Mark em H4. É aquela história. Então aqui tem o risco do ar. Ele tem importância do risco. De novo. Ele jogou 3H1. E aí jogou F8. Mais ou menos sem negar. Assim só colocando aqui. Se jogasse o A6 ali obrigatoriamente o cavalo D6. Eu perderia a qualidade e conseguiria tomar o bispo. Então por isso que joga o lance já direto. Ele joga A6, leva o cavalo D6 e consegue. Que se joga aqui. É uma questão do. É uma questão do. Permitiria. Mas poderia ter o bispo né. Que é o excentro ali. Que sem o bispo ali não resolve. Sem o bispo ali. Se o bispo a mal. Interessante. A gente joga certinho até lá. E depois não joga. O cara coloca o cavalo lá. é o 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